Agora o cara já é malvado. Se ele tem nada, se está para vir, se está para vir. Vai no seu caminho e chão. Vai lá. Se está vindo lá. Eu disse anteriormente, porque... Não, não, não se está para vir. Ele se está para vir. Estou bem chato. O que estás a fazer? Estou aqui com este professor daqui às partes. Vamos a participar daqueles aeronaves de área. Por que ele está aqui a filmar? É uma maminha. É uma maminha. É uma maminha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. É boa esta papaya. E faz distinto. Mas é bom? Olha, 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 olha. Para com isso. Estás a filmar? Estás a filmar ou o que estás a fazer? Olha, você está com isso. Olha, olha, olha. Olha, olha. Agora está no seu chão. Agora está no seu chão. Agora está no seu chão. Olha, já chega! Está... Tem que filmar o resto? Agora está no seu chão. Bem, não, não. É tarde, não. Ele está a ficar aí saindo. Já está saindo, por caralho. É, sim. Ele está a filmar. Eu vou ouvir que ele está no seu chão. Ah, mãe, é uma pata nessa merda. Não, não. Não. É, sim. Eu vou ouvir que ele está no seu chão. Não, não. Então, no momento, como está a ficar a ver? Claro, mas só eu tenho trabalho de fazer tudo. Pilar a crosta, a construção, a limpar. É, tem que fazer tudo. Mas só eu tenho que fazer nada, não. Ele não faz nada. Quem foi mais tarde, se cortava a falar com ele? Eu não vi a análise. Ah, estava ali no mercado. O que é isso? Deixa as mamas. Deixa as mamas. Deixa as mamas estranhos. Olha aí as escadas. Veja as cais aí. Está apenas a fazer. E depois é do mesmo. Este chão é só. Está vendo? Aqui é justo. E aí 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 O que tem tudo? Tudo o que é? Tudo fresco. Hortaliça, verdura, peixe. Mas não se tem peixe com cigarro na boca. Não se fuma na hora de ver, não é? O trabalho não se fuma. Isso é proibido fumar com a venda. Mas é no local, é no local fechado. Ficou uma perna bonita. E fechas a porta agora, fechado? E depois estás a dar cabo da tua saúde. Pois é, isso é verdade. Agora a senhora falou uma coisa... Não concordo com a senhora, mas agora... Parmalhela. Outra vez. Foi de onde... Lisboa. É, pai. É, mãe. E eu estou aqui lá com minha mãe. Ok, pronto, você tem. É que você está bem, está bem, vai estar bem. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL É a luz que usa também de papaya.